E mais uma vez, olha só, o clima interferiu na safra de grãos do Brasil. Além da quantidade, a estiagem ou o excesso de chuva em algumas regiões prejudicaram a qualidade da produção. Quem conta pra gente é o João Caires. Com redução média estimada em 6%, a produção de grãos no Brasil deve chegar a quase 300 milhões de toneladas. Os efeitos do clima têm sido prejudiciais aos cultivos nas principais regiões produtoras do país, em especial da soja e de milho primeira safra. A Conab já chegou a estimar uma colheita de soja em 162 milhões de toneladas ainda na safra 23-24. Mas com o cenário climático atual nas lavouras do Centro-Oeste, do Sudeste e do Mato Piba, a companhia preveu uma colheita na casa dos 150 milhões de toneladas. Queda de 3,4% se comparado ao volume obtido no ciclo anterior. Já a quebra na safra de milho pode ultrapassar 18 milhões de toneladas. A colheita total no Brasil está estimada em pouco mais de 113 milhões de toneladas. Redução de quase 14% em relação à safra passada. Em entrevista ao canal Terra Viva, o presidente da AproSoja Brasil afirmou que a situação é muito preocupante. A qualidade da safra, o ataque de pragas e doenças e o preço da saca deixam essa safra ainda mais desafiadora. Galvão acredita que há uma tendência maior de queda na produção e na produtividade da soja, o que pode sim refletir no milho segundo a safra. Acreditamos sim que os nossos números são os mais próximos da safra, ainda com tendência maior de queda. Acreditamos que essa safra não chega a 130 milhões de toneladas nem de atraso de plantio no Brasil inteiro. Essa confusão que o clima criou na própria planta, aonde pegou a seca, desimou a calavoura. Eu tenho aí uma neia, um relatório lá da minha fazenda com 17 sacas e meia, com 20 sacas, com 25 sacas. E deve estar terminando um talhão agora que eu acredito que deva fechar com 60 sacas. O levantamento da Conab também estimou redução na produção brasileira de feijão. Para leguminosas, são esperadas quase 3 milhões de toneladas, uma queda de 2% quando comparado ao ciclo anterior. Para o arroz, até então, não são estimadas perdas na produção. As lavouras da cultura devem render 10,8 milhões de toneladas e apresentar crescimento de 7,5% em relação à safra passada. As estimativas para as culturas de inverno indicam uma recuperação na safra de trigo. Que agora está estimada em 10,2 milhões de toneladas, 26% acima do que foi colhido na safra passada.